Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das sete horas, é o último do sertão. Oi, oi o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Tchau, tchau. Ah, tchau. Tchau, tchau.